Dá tempo de viajar, gente. Pra finalizar a última, Perguntas que não fazem sentido, Lula ou Bolsonaro? A gente tem uma brincadeira aqui. Não sei se já... A gente tem uma zero hora aqui, uma brincadeirinha. É uma dinâmica que a gente faz. Cada programa a gente faz uma diferente. E a gente inventou uma nova aqui. Deixa eu pegar no celular. Nada demais, vai ficar tranquilo. Ai, que legal. Não, não, não. Hoje vai ser light, juro. É, não, poxa. Eu não sabia que você era uma pessoa tão aberta a isso. Senão tinha feito uma aqui muito boa, mas enfim. A de hoje também é muito legal. Lembra aquela parada das expectativas? Estamos baixando as expectativas. Tá bom, tô tranquilo. Mas vamos lá. O nome dessa dinâmica chama Perguntas que não fazem sentido. Eu nem sei porque a gente deu esse nome. Porque elas fazem sentido. Então assim, no universo imaginário, né? Você vê essas perguntas como se isso fosse realidade. Você responde o que você faria, né? Vamos lá. Então, a primeira pergunta. O que você faria se amanhã você acordasse presidente do Brasil? Presidente do Brasil. Nossa, eu choro muito. Acho que a primeira coisa que eu ia fazer é chorar. Acho que eu ia me esconder também. Eu não ia querer ser presidente do Brasil. Ela acordou. Você, tipo, acordou na sua cama. Imagina essa cena aqui. Você acordou na sua cama. Nossa, ela acordou, gente. Ela acordou. Aí chega um monte de gente. Família e tal. Um monte de gente de terno. Segurança. Eu acho que eu ia fazer... Se eu estivesse acordando, eu ia fazer xixi na cama. Eu ia chorar. Eu ia chorar. Porque assim, eu não tenho capacidade. Eu tenho pleno, só que eu não tenho capacidade. Eu ia falar, gente, eu ia renunciar o negócio todo. Calma, calma. Olha as cenas. Pensa nessa cena aqui. Imagina bem. Uma galera, segurança. Ela acordou, gente. Ela acordou. Bela, Bela. Acha que é tronada. Presidenta, você caiu ontem, bateu a cabeça. Não lembrava mais de nada. A gente achou que você nunca mais ia acordar. O que a gente vai fazer? O Brasil está um caos. A gente está precisando. A imprensa está lá fora te esperando. O que você vai fazer? Vocês querem que eu toque uma música em rede nacional? Não, se é presidente é boa. Não, porque é o que eu sei fazer. Se isso não servir, vocês pegam outra pessoa e botam. Porque eu ia chorar muito baixo. Está respondido, está respondido. Segunda. Essa faz muito sentido, pô. Essa pergunta é simples. Mas vamos lá. Se você pudesse voltar ao passado, o que você mudaria? Uma coisa só. Eu não sou muito de mudar o passado, não. De falar. Mesmo das coisas que eu não gosto, eu acho que... Ai. Mudar o passado. Eu não estou conseguindo lembrar agora, mas com certeza em algum momento que eu comprei uma coisa para comer e não era gostoso. E aí eu gastei dinheiro com uma coisa que eu queria comer gostosa e não era. Provavelmente em algum desses momentos, assim, tipo, de não comprar mesmo. Você falaria, Bela, não compre tal coisa, entendi. Exatamente. Mas de eventos marcantes, não. Aí é bagunçar muito também. Tem mais uma do passado aqui, cara. Diga. Qual conselho você daria para a Bela de 10 anos atrás? 10 anos. 12 anos. Eu acho, viraria para ela, eu acho, porque se mandar, eu acho que ela não ia obedecer. Eu acho que você deveria se importar um pouco menos com as opiniões ao seu redor. Talvez isso serva para mim hoje também. Mas eu acho que naquela época um pouco mais. E entender quem você é e o seu jeito, o seu cabelo, as suas particularidades. Tipo, você está na escola, você só tem que ir para a escola e ir para casa e brincar no condomínio. Então, assim, se entende um pouco mais, deixa um pouquinho de lado as coisas que você ouve, que você acha, que as outras pessoas estão falando de você. Vai ser muito louco, porque a maioria das pessoas que a gente pergunta algo nesse sentido, sempre tem essa resposta. se preocupe menos com a opinião dos outros. Eu acho que é o dilema da vida, né? Até hoje eu acho que eu me daria esse conselho, assim. Porque eu acho que é a coisa que mais trava a gente e dá medo. Massa. A próxima aqui, mais essa aqui, não faz sentido nenhum. Imagina o seguinte, cara. Você viu esses dias, até uns 15 dias atrás, o presidente da Ucrânia, se eu não me engano, mentira, o ministro da Defesa da Ucrânia, ele, isso é verdade mesmo, soltou umas imagens, uns vídeos, relatando o vistamento de OVNIs lá. Você viu essa parada? Não. Não viu, quase ninguém viu, cara. O OVNIs? Isso é de verdade? Juro por Deus. Pode dar um Google aí. Dá um Google. Dá um Google. Não acredito. Não foi piada com nada que aconteceu recentemente. Mas vamos lá. É verdade mesmo. E aí, eles dão nomes e tal. Tem um OVNI fantasma, que já está sendo estudado há muito tempo. Que é um OVNI que não tem luz. Onde ele passa, ele meio que absorve a radiação. Tem radiação, qualquer tipo de radiação. E ele anda 59 mil quilômetros por hora. Uma loucura. Tem um que é só luz. Tem um que tem formato. Enfim. Que socorro. É loucura. E de uns anos pra cá, a gente tem muito esse assunto. Sim. Esporadicamente aparece um cara relacionado a um governo de um país grande. Falando de tal coisa e tal. Então, assim, na minha opinião, estão soltando pequenas cápsulas pra um momento. De vida fora da Terra. Exato. E aí, imagina o seguinte. Que, aí agora já é a pergunta sem sentido, tá? Essa parte veio da minha cabeça. Imagina que um dia, o extraterrestre simplesmente fala, ó, acabou o prazo. A gente deu um prazo pra você contar aí pra galera que a gente existe. E a partir de agora a gente vai dominar a Terra. Tô de saco cheio de vocês. O que você faria? A primeira coisa que você faria caso isso acontecesse? Saiu, ó, na imprensa, assim. Mas ele... Deixa eu perguntar detalhes. Eles estão vindo aqui pra dominar a Terra de um jeito... Não sei. Só falo, estamos chegando. A gente tá aqui, já pousamos em Marte pra abastecer e estamos indo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer é conversar com a minha irmã. Por quê? Porque eu acho que ela... Não sei, porque deu na minha cabeça. Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer é conversar com ela. Talvez explicar um pouco do que tá acontecendo. Pra que ela entenda com... Eu queria explicar pra ela de forma mais lúdica. Pra ela entender. Pra ela não ficar tão perdida. Depois, eu acho que eu ia nos grupos das minhas amigas, né? Tipo, comentar, gente. Vocês viram que vão dominar a Terra e tal? O que será que vai acontecer? Seja que a gente vai continuar, tipo, se vendo e tal, saindo. A gente vai ter que ficar em casa dos mil livres, né? De novo. Eu acho que eu ia dar uma comentada, assim, com a galera. Próximo a mim. Perguntar pros meus pais o que eles acham que ia acontecer. Talvez. Ah, eu acho que eu ia ficar aguardando, né? Direções. Eu acho que eu ia conversar primeiro com a minha irmã. Depois ia fofocar ali. Conversar com meus pais. E ficar olhando pro céu, talvez. Pra ver que... Esperar. Tá chegando. É, pra ver que, né? E você acredita em extraterrestre, cara? Você acredita? É. Ah, menino, eu acho que tem tanta coisa pra eu digerir ainda do mundo. Pra que pensar lá fora? É, se algum dia aparecer, porra, vou achar errado, né? Tipo, loucura. Mas eu não penso muito neles, não. Vou ser sincero. Tomara que eles não estejam me ouvindo, né? É, eles não gostam quando a pessoa não desdenha deles, entendeu? Então, acho que... Não, é um desdense. Eles têm que entender, extraterrestres, que... Beleza. Tem muita informação aqui na Terra ainda. Vamos lá, pra próxima. Se você tivesse... Chegar mais perto. Se você tivesse 12 horas de vida... Descobriu, ó. Só tenho 12 horas de vida. Choro. Tô brincando. E 1 bilhão de dólares na conta. Ganhei 1 bilhão de dólares, mas só 12 horas de vida. O que você faria? Primeiro, eu distribuí esse dinheiro, né? Porque... Aí, amigo, familiar, conhecido... Ah, a gente se tromborra. Toma, 100 mil. Então, por quê? Porque eu não ia conseguir gastar... Todo esse dinheiro. 12 horas de pouco. Nem se eu quisesse. Aí, eu ia... Né? Eu acho que eu ia transferir... Esse dinheiro pra várias pessoas. Depois, eu ia... Pegar uma quantia pouca. Porque 12 horas é muito pouca. É menos de um dia. E... Deixa eu ver. Eu ia satisfazer... Prazeres... Momentâneo. Tipo, tomar... Comer coisas que eu gosto. Talvez eu ia em todos os restaurantes, assim, que... Eu gosto. Ia comer coisas. Ia gastar dinheiro com parque de diversão. Com coisas assim. Mas não, tipo, que demorasse tanto, né? Porque eu tenho pouco tempo. É... Esses prazerzinhos, assim, movimentando. Ia ficar com... Ah, não. Peraí. Eu foquei só no dinheiro. Esqueci das pessoas que eu amo, né? Eu vou morrer. É... Ia... Ia chamar... Que horrível. Muito horrível. Não, não faz parte. Aí eu ia curtir esses prazeres com as pessoas que eu amo. Mas ia ser minha programação, né? Porque eu que vou morrer. Então... Eu que ia traçar a rota do negócio. Mas ia ser... Aí eu ia... Nossa, juntar as 20 cabeças comigo, assim, ó. Todo mundo... Vambora. Vambora. Nem dá tempo de viajar, gente. Pra finalizar a última... Perguntas que não fazem sentido. Lula ou Bolsonaro? Lula. Que pergunta! Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL